muito obrigado de verdade bom hoje eu tava lá começando a assistir kimetsu no yaba e do nada eu vi que era hora de lançar vídeo aí normal fui lá já tinha vídeo editado aí fui lá e lancei botei a thumbnail e aí eu vi duas mil trezentas e poucas visualizações um vídeo do meu canal só de um aviso que a live a começar e meu canal tem 3k de viu agora muitíssimo obrigado gente e se inscrever no meu canal por favor realmente valeu tchau